é para você que tem essa impressora da epson 3250 e você foi fazer uma impressão e ela saiu assim você percebe que ela tem vários risco aqui na tinta preta fica feio dependendo do trabalho que você for fazer olha essa outra aqui ó esse aqui ó em riscos olha ó vou ensinar para você como solucionar esse problema conheça também a nossa lojinha só clicar no link na descrição do vídeo vai acessar seu computador e vai digitar aqui em pesquisar impressoras impressoras e vai aparecer impressoras scanner esse primeiro aqui vamos clicar nesse depois que você clicar nesse você vai procurar aí pela sua impressora 3250 e eu vou clicar sobre ela você vai clicar aqui em gerenciar se você já está gostando do vídeo se esquece de escrever no canal ativar o sinal opção 12 ó e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos porque isso aqui ó para quem faz trabalho para fora faz banner como de casamento convite de aniversário que faz essas tags aqui também tem que estar perfeito aqui você vai clicar em preferências de impressão aqui você vai perceber que já aparece aqui algumas funções a que nos interessa é manutenção a primeira coisa que eu fiz depois foi verificar jatos então eu já cliquei logo aqui aqui você vai clicar em imprimir já deixa uma folha aqui na sua impressora porque ela vai fazer uma impressão tá vendo isso aqui ela vai imprimir isso aqui o seu quando ele imprimir ele tem que estar como esse aqui ele não pode estar como esse como é o caso das impressões que eu mostrei aqui para você está com os riscos da impressão e se ela sair desse jeito tá vendo preto aqui ó está com falhas significa que tem uma sujeira ali ele tem que sair como ele tem que sair como mostra na imagem aqui você vai clicar aqui e limpar se o seu quando ele fizer a impressão sair desse jeito aqui isso aqui é só uma manchinha que tá na folha tá então você vai perceber que ele está perfeito então você não precisa fazer a limpeza como que eu faço clique em limpar só isso iniciar aqui você vai aguardar o procedimento que ela vai fazer demora um pouquinho mas é só você aguardar conforme ela for fazendo a limpeza ó a hora que ele completar vai estar limpa sua impressora olha só tá quase terminando é importante que você somente faça esse processo se de fato aparecer essa falha quando você fizer a impressão dessa folha já foi feito o processo e agora você vai fazer o que imprimir modelo de verificação dos jatos e aí você clica para fazer a impressão depois que ele fizer essa impressão ele vai imprimir novamente isso aqui ó de novo isso aqui ó e primeiro primeiro e aquele mostra de novo essa tela para você agora ele vai fazer essa impressão e o seu tem que sair exatamente como esse aqui não pode sair mais como esse sim se sair como esse de novo você clique em limpar novamente eu fiz esse processo duas vezes e ele limpou e deu certo eu fiz outras impressões e não saiu mais manchado essa foi a primeira folha que eu fiz a primeira impressão ontem tá mas eu guardei ela para mostrar para você então ele saiu com essa falha depois eu fiz a impressão que saiu essa daqui significa o que já estava limpo e agora eu fiz uma nova impressão somente para te mostrar que funciona mesmo você percebe que está tudo corretamente e olha isso ajuda bastante porque se você precisa fazer uma impressão ela tem que sair aí ó perfeita fiz essa impressão ontem e não tem risco mais nenhum você que tem criança aí ó pode acessar o nosso link da lojinha e nós vendemos todos esses modelos aí de chupeta para criança gostou do vídeo então se inscreva no canal para você não perder tutoriais como esse que vão te ajudar compartilha esse vídeo vídeo e até o próximo tutorial aqui no canal de costa tchau tchau